E duas motos foram furtadas entre a noite desta terça-feira e a madrugada de quarta aqui na região. O primeiro registro efetuado na Polícia Civil ocorreu no interior de Estrela. A vítima deixou sua moto CG125 vermelha de placa ICV 9202 estacionada por volta das 9h20 na localidade de Arroio Estrela e ao retornar, cerca de uma hora depois, percebeu o furto. O segundo caso ocorreu durante a madrugada desta quarta, no bairro americano em Lajeado. A vítima relatou que na noite desta terça deixou a sua Honda Bis vermelha de placa ILT 4453, aqui de Lajeado, estacionada em frente ao prédio onde reside, na avenida Senador Alberto Pasqualini. Nesta quarta pela manhã, percebeu que o veículo havia desaparecido.